Pessoal, estou aqui com duas mães atípicas. E hoje uma data muito importante. Lançamos a carteira de identidade para pessoas com autismo. Isso vai permitir que eles possam ter um tratamento diferenciado, tanto na saúde, como na educação, na assistência social. Tanto no serviço público, quanto no serviço privado. É isso mesmo. É um importante instrumento de identificação para pessoas com autismo e também para o governo do estado trabalhar políticas públicas eficientes na área da saúde, educação e tantas outras. Além disso, a pessoa pode ter acesso a esse documento pelo aplicativo do Procon, pelo site e também na unidade do shopping São Luís. Eu, como mãe atípica, me sinto muito honrada de participar desse momento. Eu tenho um filho adulto de 32 anos. E agora, com essa carteira de identificação, nós temos o reconhecimento do direito de nossos filhos e, juntamente com o TEA 12+, eu fico muito feliz que é mais uma conquista para as pessoas autistas do Maranhão. E nós vamos continuar trabalhando para que as pessoas possam ter mais acesso aos seus direitos com mais dignidade e respeito. para que as pessoas possam ter mais acesso aos seus direitos. para que as pessoas possam ter mais acesso aos seus direitos.